Grupo do Ates que eu já coloco no ar, tá? Porque talvez tem alguns classificados que... Que estejam surpresas aí, que estão se classificando. Pessoal da Tia Flix tá aprendendo, hein? Os alunos da Tia Flix estão surpreendendo. Extra, extra, extra. Ai, ai, ai. Vamos ver quem vai se classificar. Acho que já estamos tendo surpresas aqui. Dobrou agora aqui na coluna D. Tiago quente apertando o Sup. Agora o Sup tá atacando também o peão de D6, que por enquanto tá bem defendido, né? E vai tentar trazer o rei também. Jogou com um C4, interessante. Eita! Manda o rei F7 aqui nessa posição. O Tiago aqui tá com um tempo mais ou menos aqui parado com o do Sup. Será que vamos ter uma surpresa? Será que o Tiago vai surpreender a locomotiva? Eu não acredito. Quem acredita? Mandei nesse chat. Caiu o peão de C5. Agora tem que tomar aqui como se não houvesse amanhã. Tem que tomar D6. Será que vai acerto um lancezinho do Sup? Tomou em D6 mesmo? Nem foi com a Torre que eu falei. Ai, ai. Agora como é que tá isso, né? Tem 3-5 contra 3-5. E o Sup tem que ganhar. Vai criar peão passado aqui na Lada Dama. Deixa eu ver. O Sup tá apreensivo. Essa partida vale a classificação. E o Sup tá numa posição pior aqui, hein? Eu acho que ele tá numa posição pior aqui. Ele tá criando vários peões passados ali, né? I can't believe. Jogou com Torre D1. Cheque a cheque. Agora o rei volta pra casa de jogo. O empate tá bom pro Tiago aqui, né? Se o Tiago empatar, tá bom pra ele. Eu acho que o empate... Eu não sei se o Sup classifica, hein? É um perigo. Opa, opa. Agora foi ousado. Deixou cair o peão ali. Vai passar um peão aqui. E vai pra bagunça. O Sup tá tenso. Tá tenso. Tensão on board. Valendo a classificação do torneio. Agora vai ter que tomar aqui. Fiqueando. Então até ele criar um peão passado aqui, pode ser um problema, né? Vai ter que jogar Torre A2. Torre A2, né? Começa a cutucar aqui por trás o peão. Só que Torre A2, ele pode jogar com... Avançando? Se ele avança agora. Torre por A4, Torre por trás. Ai, ai. Voltou pra defender. Não quis ousar dias o Tiago. Não sei se aquela linha funcionava. Entregar peão dos outros na live é muito fácil. Quero ver jogar, né? Agora volta o rei pra F2. Vai segurar o peão aqui, né? Não vai dar contra-jogo. Rei F2, acho que tem que ser, né? Rei F2 defende o peão. Opa, opa, opa. Jogou arriscando. Tá caindo aqui, mas os peões estão indo embora também. Não sei se ele pode tomar G3. Que loucura. Se ele tomar G3, pode estar vindo, então, A5, né? E essa posição é delicada. Tá calculando. Tá calculando. Tá passando um milhão de lances na cabeça do Sup. É um engenho. Um verdadeiro engenho. Luiz Paulo Sup tá pensando. Se ele pode tomar G3 ou não pode. Porque se torre por G3, então pode virar 5. Menos de 40 segundos o relógio. Vamos, Sup. Jogou com torre G3. Impedindo a ideia de A5, né? Senão tá caindo o peão. Agora cai o peão de G4. Ai, ai, ai. Aqui ele vai conseguir criar um peão passado. Pode ser alguma coisa, né? Três peões contra três. No pior dos casos, ele empata. Mas o empate, eu não sei se ele classifica. Ele não pode empatar. Ele vai ter que criar algum argumento aqui. Alguma bagunça. Bagunças on board é o que a gente quer. Vamos lá. A torcida vai pra quem? Hashtag pra quem aí, meu povo e minha poba? Tiago Quente já tá classificado. O Tiagão já tá classificado. Agora vamos ver se o Sup classifica. Jogou com o Rei C2. Tocou a torre. Opa, opa, opa. Aqui é um problema. Porque se jogar a torre A3, esse peão vai embora e ninguém mais segura. O estupe tá apreensivo. Deixa eu ver a cara dele. Apreensivástico. É uma posição delicada. Menos de 20 segundos no relógio do jogador de branco. Tá jogando muito firme aqui um aluno da Tia Felix. Agora quer passar o peão. Ai, ai. Vai cair a casa aqui. Eu acho que tá ficando perdido o Luiz Paulo Sup. A menos que ele tenha algum... Alguma golpeta na manga. Eu acho que perde. Ele sorriu, hein? Ele sorriu. Eu acho que... Ih, abandonou. Luiz Paulo Sup não vai classificar. Eu não acredito. O Sup tá ali concentrado. Acho que ele não classificou, hein? Jênior, o Sup perdeu. Perdeu do Tiago Quente. Aluno da Tia... Esse pessoal tá aprendendo xadrez mesmo, Jênior. Esse pessoal tá aprendendo xadrez com certeza. O Tiago Quente ganhou do Sup. Inagretação do Futebol Clube. Pelos pontos da tabela. O Tiago ganhou. O Sup não conseguiu ganhar do Tiago aqui nessa posição. Uma posição delicada também. Nada fácil de jogar, né? Nada fácil de jogar essa posição. O Sup abandona a cadeira. Eu acho que nunca que fica mais, né, Jênior? Vamos ver...